Seja muito bem-vindo ao canal, estamos nesse vídeo mostrando o encerramento aqui da Espocrata, estamos no domingo Já encerrou tudo, alguns estandes já estão fechados, outros estão fechando Vai começar os movimentos de show agora, mas os estandes já estão encerrados Eu vou mostrar pra vocês aqui, fazer algumas retrospectivas do começo e agora encerrando E essa foi a Espocrata 2023 Música Já começou a encerrar e as coisas já começam a ser desmontadas Aqui, aqui também Na Vivo Música 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 Os estandes da perícia floresta já foram desmontados Da PM e daqui A polícia civil ainda está aqui também Mas da PFOC já foi desmontada Música A maioria dos estandes já começaram a ser desmontados Aqui do lado Já estão sendo desmontadas algumas estruturas Aqui ainda tem algumas montadas que vão até 10 horas Outras vão ser desmontadas só amanhã Música Mas a maioria já começou a ser desmontada No sábado esteve mais desmontadas Música Demais, muita gente Hoje está mais tranquilo no domingo Música Hoje o encerramento Vim aqui para o parque para mostrar E o parque está com os filhos ainda grandes Viu? Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto